Só de empréstimos e financiamentos o governo do estado, olha só, só de empréstimos e financiamento o governo do estado deve quase 2 bilhões de reais, 2 nada, 20 bilhões de reais, 2 é pouquinho, 20 bi, sem contar os precatórios que somam mais alguns bilhões, dívidas e despesas que vão cair nas mãos do próximo governador. 2018 é considerado um ano desafiador para o governo de Santa Catarina quando se trata das contas públicas, falta de recursos para despesas essenciais como saúde, educação e segurança. A dívida pública para este ano é de 19 bilhões e meio de reais, quase metade das dívidas são com a União, o restante são valores referentes a empréstimos com bancos, recursos que foram adquiridos para a realização de obras, como por exemplo, manutenção de rodovias e construção de hospitais. Até dezembro a Secretaria da Fazenda projeta pagar 1 bilhão e 900 milhões de reais da dívida pública. Desde o ano passado algumas medidas foram tomadas para enxugar como pôde as despesas do governo, demissões de comissionados, extinção de secretarias e por aí vai. Mas as finanças podem ficar ainda mais comprometidas com o avanço de cobranças judiciais não negociadas, ou seja, que ainda não foram julgadas. O Estado tem capacidade de pegar novos empréstimos, mas ele não tem capacidade de pagar os atuais, porque os atuais foram financiados, foram renegociados para vencerem em 2018, 2019, 2020 e 2021. Uma boa parte desses empréstimos devem ser refinanciados, mas o refinanciamento tem que ser em real, porque o aumento do dólar afeta muito essas dívidas. A dívida dos riscos fiscais ultrapassa os 11 bilhões e meio de reais. Só com a Santa Catarina Participações e Investimentos, a Invesc, o valor é de 6 bilhões e 200 milhões. As letras do Tesouro somam mais 2 bilhões e 700 milhões. Já a dívida da duplicação da SC 401, o valor estimado é de 1 bilhão de reais. Outra bola de neve são os precatórios. A cobrança é resultado de uma ação que reconhece judicialmente o direito de receber uma dívida do poder público. As cifras do governo do Estado são milionárias e a cada ano só aumentam. A maior quantia são de ações judiciais com fornecedores. Agora, em 2018, o valor total já passa dos 2 bilhões de reais. Tem os precatórios judiciais que o Estado, esse ano, está pagando uma parte, utilizando depósitos judiciais ainda, que foram sacados no ano passado. E nós estamos discutindo com o Tribunal de Justiça o pagamento da parcela desse ano, discutindo a metodologia de cálculo. E nós temos que pagar esse ano em torno de 300 milhões de precatórios ainda. A Ordem dos Advogados do Brasil diz que falta comprometimento do governo do Estado para quitar esses precatórios. Quando o presidente do tribunal requisita ao governo do Estado o pagamento, entra para o orçamento do outro ano, o Estado tem perfeitamente condições de pôr no orçamento do outro ano e fazer o pagamento. Mas o Estado, infelizmente, desvia esse dinheiro para pagar a mente de outras despesas, ou fornecedores, ou coisa que o vale. O próximo governador já assume o Estado com um déficit de 3 bilhões de reais por causa de todas essas dívidas. A missão para os próximos 4 anos não será nada fácil. Reduzir ainda mais a estrutura sem prejudicar o atendimento à população em áreas importantes como a saúde. Segundo este professor de finanças e orçamento público, o Estado poderia fazer uma divisão melhor do duodécimo, por exemplo, que são os valores repassados todos os anos para as instituições ligadas ao governo. Isso pode ser negociado, sim. Quer dizer, há que ter uma certa redução desses recursos, eu acredito que sim. Mas isso é uma negociação política que deve ser feita no âmbito político, no seu âmbito próprio. O setor mais importante é o de finanças. Será ele o responsável em planejar os gastos do governo para a próxima gestão. Mas uma boa arrecadação depende também da economia do país. Por isso, é preciso melhorar a qualidade dos gastos públicos. Melhorar a produtividade do setor público, etc. Isso, sem dúvida nenhuma, nós gastamos muito e gastamos mal.